Minas Gerais, na última sexta-feira, dia 9 de julho, recebeu o 29º lote de imunizantes contra a Covid-19. As 351.040 doses fazem parte da maior operação de vacinação da história de Minas Gerais, sendo 271.440 doses da Pfizer e 79.600 doses da Coronavac. Para saber mais sobre essa e outras informações, acesse portal mm.org.br